E aí galera, boa tarde, são 16 horas e 35 minutos, hoje dia 16 de sete de 2015, olha que cidade bonita hein, ah chique demais, norte do Paraná, adivinha que cidade que é, adivinha, 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 vamos lá, Jaguaria Iva, é isso aí ó, cidade do meu amigo aí, do Benato. Galera, gente boa aqui demais hein, pense, vamos dar um abraço aí pra galera daqui, meu amigo aí que me recepcionou muito bem o dia que eu tive aqui, que eu apontei ali, me levou lá no posto, tomou uma cerveja, fiquei conhecendo a cidade, entrei em uma cidade muito bonita mesmo, posso dizer que é chique demais hein, e é... Bem organizada, bem limpinha, show de bola. Aqui na frente tem o, o, a lanchonete Mirandinha, às vezes eu paro ali pra dormir né. Tô fazendo um trem porque o viaduto... Faz tempo que se tão mexendo com esse troço aqui, bom, ó obra pública né, enquanto não enriquecer um milhão de pessoas não termina. Faz bastante tempo que tô mexendo com isso. Aí ó, meia dúzia trabalhando, devagar, aqui vai pra San Gésio, Itararé, San Gésio também é muito bonito. Aí ó, às vezes eu durmo aqui ó, nessa lanchonetezinha aí ó, Mirandinha aí. Tô vendo quem tá me ligando aí. Alô? 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 Quem fala? É liga errado amigo, não tem ninguém a questão. On 31 também é Time que eu conheço, mas é um treino... Alô? 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 Não conheço ninguém a questão. 3 dias que liga esse número É parecido Aí galera Aqui pelo jeito Vamos duplicar a faixa Vai ficar bacana Vai que o cara vai com uma conchada E tem ali em cima do meu cider Passar rapidinho Um abraço pros meus amigos caçambeiros Cadê o meu amigo lá da caçamba Que trabalha lá na Na areneira Agora eu esqueci o seu nome dele Afton não Wellington Não, não é Wellington Ele também faz vídeo Trabalha ali na Na Pertinho de Araucária Pedreira Costa Depois eu vejo Eu não lembro Não guardo o nome Já falei pra vocês Eu já fiz entrevista com ele Fizemos vídeo junto Foi lá me visitar Foi lá com a caçamba dele Quarto eixo Acho que é o nome do canal dele Caçamba Quarto eixo O nome tá na língua e não sai Meu amigo É Erivelto não Eriel Eriel Uma coisa assim Depois eu lembro Valeu galera Fechando vídeo Jaguari é Iva Saí introduz E aí E aí E aí